O GE Estúdio Pesadão MC Japa Ela pra fora com seu estilo de majestade Mulher do chique, a rainha da vaidade Tá bem trajada, ela não para de ostentar Esplendorosa, diferenciada, ela sabe que é gostosa E quando o passagem é calcada, se incomoda Com seu Paco Rabanne exalando pelo ar Mas quando ela vai chegando na pista Todos parceiros perdem a linha e hipnotiza Mantendo sua postura até a hora de sentar Quando o erro manda, tu vai sentar Vai sentar, concentra, vai sentando devagar Quando eu mandar, tu vai sentar Vai sentar, concentra, vai sentando devagar Vai sentar, concentra, vai sentando devagar MC Japa É lá pra fora com seu estilo de majestade Mulher do cheiro e a rainha da vaidade Tá bem trajada, ela não para de ostentar Esplendorosa, diferenciada, ela sabe que é gostosa E quando passa já é calcada, se incomoda Com seu pacu rabano e exalando pelo ar Mas quando ela vai chegando na pista Todos parceiros perdem a linha e hipnotizam Mantendo sua postura até a hora de sentar Quando eu mandar tu vai sentar Vai sentar, concentra, vai sentando devagar Vai sentar, concentra, vai sentando devagar Vai sentar, concentra, vai sentando devagar